Eu vou praquele baile Eu vou tirar a minha pra dançar com ela Eu vou tirar a minha do meio salão Eu vou tirar a minha, vou carregar ela Porque nessa praça tá assim de gavião Eu vou praquele baile que tem muita menininha Eu sei que nessa festa eu vou tirar a minha Eu vou praquele baile que tem muita menininha Eu sei que nessa festa eu vou tirar a minha Eu vou tirar a minha pra dançar com ela Eu vou tirar a minha do meio salão Eu vou tirar a minha, vou carregar ela Porque nessa praça tá assim de gavião Eu vou praquele baile que tem muita menininha Eu sei que nessa festa eu vou tirar a minha Eu vou praquele baile que tem muita menininha Eu sei que nessa festa eu vou tirar a minha Eu vou tirar a minha pra dançar com ela Eu vou tirar a minha do meio salão Eu vou tirar a minha, vou carregar ela Porque nessa festa tá assim de gavião Eu vou tirar a minha do meio salão Eu vou tirar a minha do meio salão Eu vou tirar a minha do meio salão Eu vou tirar a minha do meio salão